No Adrote-San Martinho Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo Eu cuidava, tu cuidavas, éramos dois a cuidar Eu cuidava, tu cuidavas, éramos dois a cuidar Eu cuidava do almoço, tu cuidavas do jantar Eu cuidava do almoço, tu cuidavas do jantar No Adrote-San Martinho, vem uma silva nascendo No Adrote-San Martinho, vem uma silva nascendo Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo Por cima se ceifa o trigo, por baixo ficam as pencas Quem namora sempre alcança, um sopapinho nas ventas No Adrote-San Martinho, vem uma silva nas ventas No Adrote-San Martinho, vem uma silva nascendo No Adrote-San Martinho, vem uma silva nascendo Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo No Adrote-San Martinho, vem uma silva nascendo 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 Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo Todos passam nas sem leão, só eu na silva me prendo 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 O Adrote-San Martinho, vem uma silva nascendo